Olá, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, participou em Brasília do Fórum Avanços na Infraestrutura e Reindustrialização 2023, promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. O evento discutiu as prioridades e medidas necessárias para estimular o setor e a retomada do crescimento econômico. Vamos conferir a participação do ministro Rui Costa. A infraestrutura é uma questão de Estado e não de governos e, portanto, para projetos de infraestrutura nós precisamos ter previsibilidade no tempo, segurança jurídica e a dimensão que eu acho que nunca é demais reforçar, que nós somos um país continental com realidades sociais, econômicas absolutamente diferentes. Somos uma federação que muitas vezes no plano federal se esquece de que somos uma federação e há uma tendência sempre grande de buscar, a partir de um plano federal, engessar, colocar camisa de força ou reduzir modelos a um só modelo, como se o país fosse um só. professor, só para dar a dimensão do que eu estou falando, toda vez que tenta se nivelar soluções, nós vamos comparar a cidade de São Paulo, que é o terceiro orçamento do país, primeira União, depois o Estado de São Paulo, depois a cidade de São Paulo, portanto eu tenho um orçamento maior que o Estado que eu governei, o Estado da Bahia, com a cidade de Buritirama, lá no oeste da Bahia, ou de Kijing, que tem uma arrecadação de 0,6. Insistentemente, nós queremos impor a essas realidades absolutamente diferentes as mesmas obrigações ou as mesmas soluções, e isso passa também pela infraestrutura. E, portanto, a nossa concepção, e muitos vão dizer, vindo de um filiado do Partido dos Trabalhadores, pode parecer estranho, é da liberdade, é dar opções, é dar flexibilidade para que em cada região do país se encontre aquela modelagem de infraestrutura adequada àquela solução econômica, financeira e àquela realidade local. Por isso, nós, recentemente, o presidente Lula assinou o novo decreto do saneamento, para que abra o leque de oportunidades e de modelagem para o investimento privado no abastecimento de água, na infraestrutura e nas soluções de reciclagem de material, de resíduos sólidos. Não compreender que, no semiárido do Baiano, a água está disponível em apenas um município para abastecer dez municípios, é não conhecer a realidade de infraestrutura hídrica do país e querer, ao engessar, impedir que as pessoas tenham acesso à infraestrutura básica, por exemplo, de água ou de esgoto. Portanto, o modelo que nós defendemos é flexibilidade. Até final de maio, nós lançaremos o novo plano de investimento no Brasil, que a imprensa está chamando do novo PAC. E, diferente do anterior, que tinha quase que exclusivamente a sua carteira voltada e lastreada no orçamento da União, nós lançaremos esse plano de investimento buscando agregar, de forma forte, consistente, concessões. E aqui está o Marcos Calvocante, que é ex-secretário de Infraestrutura da Bahia e que hoje é o secretário do PPI. E lançaremos, de forma inédita, investimentos com parceria público-privada no âmbito federal. Todos sabem que muitos estados, inclusive a Bahia, praticaram com absoluto sucesso projetos de parceria público-privada. No caso da Bahia, inclusive na área da saúde, com três projetos, com a área de lazer, do esporte, com estádio de futebol. Na área de mobilidade, com metrô, monotrilho. Na área da infraestrutura, com concessão patrocinada de PPP, de rodovia, de ponte, enfim. E nós estamos negociando com o Ministério da Fazenda as condições de garantias, de fundo garantidor, para que a gente alavanque esses projetos. Por isso é que eu queria deixar o convite e, ao parabenizar e saudar o ministro Gilmar Mendes, saudar aquela corte que permitiu e que voltássemos a um patamar de normalidade jurídica e institucional, superando aquele tempo recente que se desejou criminalizar as empresas de infraestrutura, criminalizar os empresários e aniquilamos algumas importantes empresas do nosso país. E um dos desafios que nós temos é quais empresas nacionais nós teremos a capacidade de vencer o volume, e aí eu quero ser extremamente otimista, o volume de investimentos que nós teremos em obras de infraestrutura, de aeroportos, de rodovias, de portos, de ferrovias, que esse país vai voltar a fazer ferrovias, porque não é possível pensar num país competitivo sem pensar numa infraestrutura com ferrovia, com porto. Não é possível pensar no centro-oeste brasileiro, no Mato Piba, para você tirar grãos, proteína e produção de energia sem ter uma infraestrutura adequada com preço competitivo. E, portanto, quero deixar o convite, já que nós vamos fazer PPPs e queremos celeridade, podemos economizar tempo, porque tempo é dinheiro, recepcionando projetos através de PMIs, de infraestrutura que os projetistas, que as empresas têm, para que tornemos e façamos o processo público de publicidade desses projetos e de listação desses projetos, para que não fiquemos apenas nós com o encargo de, a partir do poder público, a elaboração desses projetos. E a dimensão, portanto, será dada não só para a execução direta de PPPs através do governo federal, mas nós queremos e vamos, por determinação do presidente da República, apoiar estados e municípios que tenham bons projetos, projetos fundamentais e importantes, não só para aqueles estados, mas para se somar rede de infraestrutura nacional, mas que muitas vezes não têm no estado os elementos de garantia suficientes para tornarem competitivo o financiamento desses projetos. E, ao oferecer garantia ou, eventualmente, parte da contraprestação, nós estaremos viabilizando muito desses projetos. Na área da infraestrutura, projetos que, eventualmente, poderiam ser transformados em concessão e, às vezes, por 10%, 20%, 30%, aquém do equilíbrio econômico-financeiro, eles simplesmente iam para as gavetas. Eles, agora, não irão para as gavetas e irão ser disponibilizados para que a União, com menor volume de recursos, portanto, possa alavancar uma carteira muito maior. E é preciso, é evidente, que, neste processo, nós tenhamos, aqui talvez tenha faltado um representante do Tribunal de Contas, que, no plano estadual, os tribunais não avocaram para si, até agora, graças a Deus, a antecedência da análise dos processos e dos projetos antes de irem a leilões. Aqui, no plano federal, todos os projetos passam antecipadamente pelo Tribunal de Contas. E nós estamos dialogando com o Tribunal de Contas, é preciso ter a dimensão do tempo e da otimização desse tempo para a análise desses projetos. Considerando que a carteira de projetos e de leilões vai aumentar, não é possível conviver com essa dilação de prazos na análise, que retardam e desatualizam os projetos de tanto tempo que eles aguardam as suas aprovações. Porque tem a oportunidade do dinheiro, a oportunidade da aplicação e, eventualmente, os fundos, sejam eles nacionais e internacionais, não estarão dispostos a esperar o tempo que for necessário para a aplicação desses recursos. De outro lado, nós estamos buscando também, ministro, um alinhamento com a área ambiental para que eles participem desde o início dos projetos, para que não tenhamos a análise apenas após a conclusão do projeto. E, muitas vezes, essa questão sendo judicializada porque está em área indígena ou está em área ambiental. Se a análise é feita desde sempre, desde o início do projeto, já buscando soluções para essas questões, nós diminuiremos o volume de demandas judiciais e, eventualmente, de arbitragem fora do projeto, fora do mercado. E eu quero finalizar dizendo a esta plateia que, por determinação do presidente, nós vamos ser célebre na retomada do investimento desse país. A primeira tarefa nossa, que nós já lançamos, é o aplicativo Mãos à Obra, para que os municípios atualizem o status de cerca de 16 mil obras paralisadas nesse país. Só na área da educação, nós temos 4 mil obras paralisadas. E o prazo que se encerrou dia 10, nós colocamos mais 15 dias. Quase metade dos municípios já atualizaram essa condição. Nós estaremos publicando, nos próximos dias, depois do retorno do presidente, um MP, para que os valores dessas obras sejam atualizados, porque a lei não permitia uma escola de 8 milhões, que custa hoje, se há 6, 7 anos, quando ela foi iniciada, custava 4, não é possível ficar insistindo que o prefeito vai arrumar recurso para concluir essa obra, porque não vai. Ou a gente atualiza o valor, ou essa creche, essa escola não será concluída, esse hospital não será concluído. Portanto, nós vamos mudar o marco legal, prever a atualização dos valores dessas obras e imediatamente reiniciá-las. E queremos, na sua grande maioria, vê-las concluídas ainda este ano, porque são creches, escolas, unidades de saúde, UPAs, que precisam atender a população. E, do outro lado, ontem mesmo fizemos uma grande reunião com as agências reguladoras, que nós estamos abrindo um processo de renegociação dos contratos de obras e de concessões já licitadas. ontem, com a agência ANTT, identificamos dos 16 mil quilômetros de obras licitadas, temos 4 mil que são contratos, que ainda estão de pé, mas estão sem suas metas alcançadas, a população prejudicada e, eventualmente, muitas delas judicializadas sem solução há muitos anos. Então, nós queremos aproveitar a disponibilidade do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, de abrir uma mesa de conciliação e de negociação e já iniciamos com as empresas. E queremos, rapidamente, levar tanto ao Tribunal de Contas como ao Supremo Tribunal Federal, nessa mesa e nessa Câmara de Conciliação, a solução para que, quem sabe, e ali, chega ali, saúde o presidente do TCU, Bruno, e, ao cumprimentá-lo, Bruno, estava falando da negociação e da conciliação e da conciliação que queremos fazer com 4 mil quilômetros de contratos de concessões que estão sem alcançar suas metas, para que a gente realinhe as metas, os cronogramas, os compromissos e possamos, rapidamente, ter homologação disso, seja no Tribunal de Contas, seja no STF. E o nosso desejo é que o Congresso Nacional reafirme o conceito de que somos uma federação e que as soluções não podem ser, necessariamente, soluções únicas nacionais, como se uma camisa de força fosse colocada para todas as realidades socioeconômicas desse país. A melhor solução é a flexibilidade, a melhor solução é a liberdade para que os atores econômicos, os gestores públicos estaduais e municipais encontrem para aquela realidade a sua melhor solução adequada. É uma PPP, é uma concessão, é uma subconcessão, é uma solução regional, é uma solução através de consórcios públicos, que nós inauguramos em muitos estados, soluções consorciadas. Então, a capacidade e inteligência de criação para solução de problemas locais e regionais é muito superior à nossa compreensão de que a federação pode tudo e ela é capaz de apresentar soluções para tudo. Nós acreditamos que, dialogando e encontrando soluções regionais e pactuando rapidamente as soluções com os outros poderes, nós vamos acelerar o investimento. E eu quero, ao finalizar, dizer que nós precisamos buscar fontes de financiamentos. Nós precisamos e torcemos para que os juros venham a cair em nosso país, porque garantir taxa interna de retorno para projetos com uma taxa de juros de quase 14% não é suportável para a população. E, por isso, nós estamos buscando fontes de recursos, conversando com o mercadante do BNDES, ele está na China acompanhando o presidente, para que possamos, eventualmente, o BNDES passar a operar, através do BNDES, recursos de bancos chineses ou de outros bancos. Ontem, conversava com o embaixador da Suíça, que, dia 5 e 6, receberá aqui no Brasil o ministro da Economia e vários economistas suíços, junto com o Banco da Suíça. Ele dava boa notícia de que o Banco Suíço quer investir fortemente no Brasil, na área de infraestrutura, de energia. E falava da possibilidade de dialogar com parceria com o Banco do Nordeste, com o BNDES, para que estes possam operar recursos mais baratos do que são oferecidos hoje na área da infraestrutura. E, portanto, é essa a nossa disposição. E eu quero convidar todos para este otimismo, para esta sinergia e para a busca de soluções objetivas, deixando ideologias e preconceitos de lado e colocando o nosso país para a gente que possa reconstruir com muita unidade e seriedade e profissionalismo. E Deus nos abençoe. Obrigado. Essa foi a participação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, no Fórum Avanços na Infraestrutura e Reindustrialização 2023, promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho